Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Que Lê É Essa e na presença do promotor de justiça, Timothy Argon, para falarmos sobre a lei em Riborel. É a lei 14.344 de 2022, que foi aprovada no governo Jair Bolsonaro, no dia 24 de maio de 2022. E o promotor de justiça vai trazer mais detalhes sobre as características dessa lei, o que de fato é essa lei e o que muda com essa lei. E antes de começarmos, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Tenho cabelos curtos pretos, pele clara, barba cerrada e estou vestindo uma blusa de lã listrada em cinza e vinho, uma calça preta e um tênis preto. À minha frente, uma mesa de centro com uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão que mostra o rosto do Timothy Argon, que é o promotor de justiça convidado do canal Operação Policial de hoje. A nossa entrevista acontece no formato virtual, via videochamada. Dr. Timothy está vestindo um paletó preto, por baixo uma camisa social azul clara e uma gravata vermelha. Ele também tem cabelos curtos pretos e pele branca. Atrás do Dr. Timothy, estantes com livros. E aqui no canal Operação Policial, atrás de tudo, um fundo preto com tapume preto. Agora sim, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer as especificidades da lei Henri Borel. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. A todos aqueles que assistem o canal, independentemente do horário, é uma honra, uma satisfação estar com vocês conversando sobre essa nova lei, esse novo diploma normativo que recebeu o nome de lei Henri Borel em razão é da morte do menino Henri Borel no Rio de Janeiro, por conta ali de questões de violência doméstica. Vai ser um prazer conversar com vocês e esclarecer maiores questões acerca dessa novidade legislativa. Maravilha, doutor. Para a gente contextualizar, de fato, que lei é essa? O que diz a lei Henri Borel, a lei 14.344 de 2022? A lei Henri Borel, ela consiste basicamente em um microsistema, o aperfeiçoamento do microsistema de defesa da criança e do adolescente no ordenamento jurídico brasileiro. Esse microsistema que já contava com o tão conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que vigora aí no Brasil desde 1990, a lei 8.069. Também a lei da escuta especializada, do depoimento especial, da escuta especializada que busca, então, escutar, ouvir crianças e adolescentes vítimas de violência a partir daquelas tomadas de depoimento de forma não violenta, fora do fórum, por meio de um profissional especializado. E agora vem, então, a lei Henri Borel, claro, somando-se a outros diplomas também, a própria Constituição, complementar esse sistema de proteção das crianças e adolescentes. Essa lei Henri Borel, Leonardo e ouvintes do canal, muito se fala que ela é um espelhamento da lei Maria da Penha. Isso, de fato, é verdade. A lei Henri Borel, ela foi espelhada, ela foi inspirada na lei Maria da Penha e ela prevê, ali, uma série de medidas protetivas de urgência, tal como faz a lei Maria da Penha, a lei 11.340, de 2006, todavia destinadas às crianças e adolescentes. Essa lei também prevê alguns delitos específicos, envolvendo descumprimentos de medida protetiva, baseadas na lei Henri Borel, e também omissão de notificação de casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes. E também não podemos deixar de mencionar que a lei Henri Borel, ela promoveu alterações significativas em outros diplomas normativos, especialmente no Código Penal. Promoveu a introdução de uma qualificadora no delito de homicídio, quando o homicídio é praticado contra a menor de 14 anos. Transformou esse homicídio contra a menor de 14 anos em crime hediondo. Sei que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante o programa. Então, essa lei Henri Borel, na verdade, ela vem para aperfeiçoar o sistema de proteção às crianças e adolescentes, e na perspectiva do que já vinha fazendo a lei Maria da Penha, as mulheres, no entanto, agora as crianças e adolescentes. Nós tínhamos um pequeno problema, quando da aplicação da lei Maria da Penha, porque, por vezes, as agressões contra crianças e adolescentes ocorriam contra um casal, contra um menino e uma menina. A menina era, por vezes, protegida pela lei Maria da Penha, se constatando ali uma questão de violência doméstica derivada de uma relação de afeto, de uma unidade familiar, unidade doméstica, mas o menino ficava sem essa proteção. Então, agora nós temos um diploma especial às crianças e adolescentes, aos menores de 18 anos, rápido, que busca, então, conferir medidas em favor dessas crianças e adolescentes, e em desfavor de homens ou mulheres autoras de violência doméstica contra os menores de 18 anos. E, doutor, em termos de gravidade e punição, como é que a lei Riborel classifica esse crime de hondo? Muito boa pergunta, Leonardo. Vamos lá. O homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos. Agora, desde a introdução da nova qualificadora no Código Penal, a partir da lei Riborel, um homicídio praticado contra uma pessoa menor de 14 anos ele se torna um homicídio qualificado. A pena ele vai de 12 a 30 anos, a mínima é de 12 a 30 anos, e claro que esse homicídio ele poderá ter outras qualificadoras além da questão da idade, como, por exemplo, feminicídio, motivo torpe, fútil, aquelas qualificadoras que já existiam no Código Penal em casos de crimes dolosos contra a vida. Então, primeiro, o homicídio contra adolescente ou criança menor de 14 anos ele se tornou mais grato justamente a partir da questão da própria pena que saiu de uma pena mínima de 8 anos para uma pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos. Além disso, esses crimes contra a vida praticados, no caso o homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, ele passou a receber o caráter de hediondez, ou seja, ele passou também a necessariamente ser obrigatório a observância dos dispositivos previstos na Lei nº 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que prevê, por exemplo, uma série de requisitos mais gravosos para a progressão de regime. O sujeito que está no regime fechado, para que ele possa ir ao semiaberto, ele vai ter, então, que cumprir requisitos mais gravosos do que aqueles que não praticam o crime hediondo, como é o caso do homicídio praticado contra a menor de 14 anos. E quando a gente volta um pouquinho no tempo e pegamos um crime de homicídio contra uma criança e agora temos essa lei em vigor, o que muda do nosso passado para a nossa realidade, doutor? Os tribunais superiores, quando havia um homicídio praticado contra uma pessoa de 14 anos, esse homicídio por si só era considerado um homicídio simples nos termos do Código Penal. Admitia-se que a pena fosse exasperada, aqueles que não estão do direito, jogada para cima pelo magistrado, porque entendia-se que a vítima possuía toda uma vida pela frente. Agora, com a introdução dessa qualificadora, nova qualificadora pela lei Riborel no Código Penal, haverá um tratamento muito mais gravoso daquele homem e aquela mulher que praticam homicídio contra uma criança. É importante a gente lembrar aqui que essa qualificadora só é aplicável aos casos ocorridos após a introdução da lei Riborel, que foi introduzida pelo dia 24 e 25 de maio de 2022, final do mês de maio de 2022. Então, os casos antigos não vão poder ser tratados dessa forma, porque a gente sabe que as leis mais gravosas não retroagem para agravar a situação do acusado ou do investigado. E, doutor, na sua opinião, com toda a sua expertise, quando se viu a necessidade de termos uma lei que pune mais, uma lei mais severa, quando tratamos de crianças e adolescentes menores de 14 anos? Bom, as crianças e adolescentes gozam de prioridade absoluta, segundo a Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o tratamento dado pelo Estado, seja pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, tem que ser um tratamento absolutamente prioritário. A partir dessas, digamos assim, vácuos legislativos que a Lei Maria da Penha não solucionava em relação a meninos, principalmente, afastamento do agressor no lar, proibição de contato com o agressor, enfim, proibição de frequentar determinados lugares, se verificou no Congresso Nacional que havia necessidade de que fosse aprovada uma lei espelhada na Lei Maria da Penha, que aqueles que realizam o comparativo entre a Lei Henri Borel e a Lei Maria da Penha vão verificar que elas são muito, mas muito parecidas. Não à toa, os livros, os poucos livros que já existem no Brasil sobre a Lei Henri Borel, alguns falam que a Lei Henri Borel é a Lei Maria da Penha das Crianças e Adolescentes. Então, se verificou que, bom, se nós temos uma lei que resolve, ou ao menos tenta resolver de forma muito rápida, a questão da violência contra a mulher, fazendo cessar aquela agressão, buscando salvaguardar a integridade física e pessoal dessas mulheres em situação de violência doméstica, como que nós não vamos ter no Brasil uma lei que faz essa... que se propõe a fazer o que a Lei Maria da Penha faz em relação às crianças e adolescentes, que possuem prioridade em relação às mulheres em situação de violência doméstica. E aqui uma diferenciação que é muito importante, no âmbito das medidas protetivas, lá na Lei Maria da Penha, o juiz tem até 48 horas para decidir acerca da medida protetiva, por exemplo, se ele afasta um agressor do lar. Aqui na Lei Henri Borel, como essas crianças e adolescentes gozam de prioridade absoluta, o legislador foi muito correto, teve uma expertise, uma acurácia muito boa ao colocar o prazo de 24 horas. O que o legislador quis dizer com isso? Olha, se o juiz tiver no seu gabinete um pedido de medida protetiva baseado na Lei Maria da Penha e um pedido de medida protetiva baseado na Lei Henri Borel, o prazo da Lei Henri Borel é mais curto, ele é mais enxuto, exíguo, justamente por conta da prioridade dada pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, aos menores de 18 anos. Então, acho que foi a partir daí, estão os ouvintes do canal, Leonardo, que o legislador verificou, olha, se nós já temos um diploma que está funcionando muito bem em relação às mulheres. Por que não um diploma muito, mas muito parecido, que, claro, com algumas peculiaridades, o prazo das medidas, como eu trouxe aqui, é uma delas, também as crianças e adolescentes. Então, foi nessa perspectiva que surgiu a Lei Henri Borel, claro, também, em razão do caso envolvendo o menino Henri Borel no estado do Rio de Janeiro. Eu não vou fazer maiores comentários sobre esse caso, porque o caso ainda não foi julgado, certo? Mas a lei recebeu esse nome em razão da morte desse menino, aparentemente, por conta de atos de violência doméstica praticados contra o garoto. Com certeza. Doutor, quando você me traz essa informação, dessa resposta célere de um juiz, de uma autoridade policial, isso tem a ver, justamente, com o perigo que essa criança, esse adolescente, corre, não só em relação à sua integridade física, mas também à sua integridade psicológica. Então, a gente precisa, de fato, de uma resposta veloz para esse agressor, ele ter essa medida protetiva contra essa vítima, certo? Sim. O tempo, nesse caso, ele não pode se transcorrer por um longo período sob pena, inclusive, a gente não conseguir prevenir ou remediar uma situação envolvendo a integridade física ou psicológica dessa criança ou adolescente. A gente também tem, envolvendo o fenômeno da violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes, uma peculiaridade distinta das mulheres em situação de violência doméstica. É que, por vezes, crianças e adolescentes, crianças, sobretudo aquelas de menor idade, elas não conseguem levar até o conhecimento de um maior de 18 anos que estão sendo vítimas de violência. Então, é muito importante que esse diploma receba cada vez mais publicidade, que os operadores do direito passem a trabalhar com esse diploma cada vez mais no seu dia a dia e que essa lei conte com cada vez mais eficácia social. A gente percebe que a lei em Riborel ainda não vem sendo aplicada com a mesma energia que a lei Maria da Penha. Claro que não tem como a gente comparar uma lei que foi promulgada em 2006, existe aí há quase duas décadas, 16, 17 anos, comparando com uma lei que foi promulgada no ano passado. Mas a gente espera que as autoridades, o sistema de justiça brasileiro, que vem sendo sempre muito sensível às crianças e adolescentes, à prioridade absoluta, à forma como as crianças e adolescentes devem ser encaradas pela rede de justiça, aí comece cada vez mais a trabalhar com esse diploma normativo para que a lei em Riborel ajude a ir a prevenir ou mesmo remediar agressões, sejam elas físicas, psicológicas, contra crianças e adolescentes. Na sua opinião, a gente tem uma lei em Riborel em vigor, é um avanço no combate à violência contra menores? Eu não tenho dúvida alguma que a lei em Riborel significa um verdadeiro avanço na proteção da criança e adolescente no Brasil. Isso porque, como eu me referi anteriormente, os diplomas normativos anteriores, embora muito importantes, primeiro que eles tratam do tema sob uma outra perspectiva, o estatuto da criança e do adolescente, ele é um diploma mais geral que vai passando por vários pontos importantes da vida de uma pessoa menor de 18 anos, mas ele não trata especificamente de como resolver o problema da violência doméstica. Então, vem a lei em Riborel e preenche esse vácuo. Um vácuo que, por vezes, já era sendo tratado a partir da Lei Maria da Penha, só que havia a grande questão quando os casos envolviam meninos, pessoas do sexo masculino menores de 18 anos. Então, agora, o legislador espancou esse problema, acabou com essa situação e, a partir daí, crianças e adolescentes vão receber muito mais respeito, consideração por parte do Estado, sobretudo de forma cédere. Em matéria de grupos vulneráveis, eu sei que aqui no canal vocês também já trataram de Lei Maria da Penha, crimes raciais, o tempo, ele é muito importante. Nós não podemos, o Estado não pode, enfim, ficar de braços cruzados enquanto há ou está em vias de ocorrer uma situação de violência doméstica contra qualquer grupo vulnerável que seja. Doutor, o ECA, nesse caso, o Estatuto da Criança e Adolescente, anda junto com essa lei? Eles têm que estar de alguma forma correlacionados? Sim, é muito importante o seu questionamento porque no final, nos dispositivos finais da Lei Henri Borel, a própria Lei Henri Borel diz que os casos tutelados, aplicados a partir da normativa lá prevista no corpo legislativo da Lei Henri Borel, eles devem ser interpretados à luz de outros diplomas e cita expressamente como o primeiro diploma do Estatuto da Criança e do Adolescente e também cita outros diplomas como a própria Lei Maria da Penha e a Lei da Escuta Humanizada, a Lei do Depoimento Especial e da Escuta Qualificada. Então, sim, há aí uma intercambialidade a todo momento desses diplomas, um verdadeiro diálogo de fontes na qual, seja a autoridade policial, o promotor de justiça ou o próprio magistrado, ele aplica essas legislações de forma simultânea e coexistentes. E, doutor, e quando a gente coloca uma situação que, na minha opinião, é terrível, mas que, de fato, houve uma violência e essa é uma violência doméstica contra um menor de idade, menor de 14 anos, na verdade, e uma medida protetiva não é colocada contra aquele agressor. O que fazer nesse cenário? A Lei Henri Borel é muito clara nesse sentido que é permitido até a autoridade policial representar em favor dessas crianças e adolescentes. Embora a qualificadora se aplique apenas às pessoas menores de 14 anos, a Lei Henri Borel é aplicável até os 18 anos. Sobretudo, no caso de crianças que não conseguem trazer à tona a situação de risco em vias de ser vivenciada ou já vivenciada, a lei permite que o aparato do sistema de justiça, os próprios conselheiros tutelares venham a fazer uma representação às autoridades postulando uma medida protetiva de urgência. Algo diferentemente do que não ocorre, por exemplo, na Lei Maria da Penha, onde a mulher é quem deve levar a conhecimento das autoridades o fato ocorrido. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação internalizada. Enquanto que na Lei Maria da Penha se respeita a autonomia da mulher, já que a mulher possui mais de 18 anos em regra, na Lei Henri Borel existem vários atores do sistema de justiça que trabalham em conjunto e que podem trazer à tona esse fato para que esse fato chegue a conhecimento das autoridades, mesmo quando a criança não está apta ali, seja por uma questão de idade ou não consegue, por uma questão de estar num ciclo de violência, trazer à tona a situação vivenciada. E, doutor, essa é uma lei específica para crimes contra menores de 14 anos, certo? Apenas uma retificação, Leonardo. quando é pessoas menores de 18 anos, a qualificadora do homicídio, sim, ela só se aplica às pessoas menores de 14 anos, mas, por exemplo, um adolescente entre 14 anos e um dia e 18 anos, ele pode se valer das medidas protetivas previstas na Lei Henri Borel. Ela se aplica a todas as crianças e adolescentes, mas quando nós tivermos um homicídio, ele só será qualificado se a pessoa for menor de 14 anos. Essa é a distinção. Maravilha, muito bom. você respondeu exatamente o que eu queria saber. Se um adolescente, um jovem entre 14 anos e um dia e 18 anos pode se valer das características da Lei Henri Borel e a resposta é sim. Sim, afirmativo. Maravilha. E, doutor, essa reclusão para o agressor, ela pode ser aumentada no caso da criança, do adolescente, enfim, ter alguma deficiência, ter alguma doença, ser uma pessoa de maior vulnerabilidade? É muito importante a sua colocação. A Lei Henri Borel também previu essa possibilidade de aumento dessas penas em casos de que, quando a vítima é mais vulnerável do que, tão somente, o fator de vulnerabilidade etário da idade. Então, por exemplo, quando é uma pessoa com deficiência e também uma criança ou adolescente, isso se aplicará a um aumento de um terço de pena. Isso foi promovido, essa alteração também no Código Penal e há também a questão quando o crime é praticado por madrasta, padrasto, tinha uma relação ali de parentesco, nesse caso, haverá aumento de dois terços também pelo magistrado. Muito bom. Existe alguma possibilidade de progressão de pena, de conversão da pena, enfim, desse tipo de crime, caso aconteça, ser tratado infelizmente como a punição cesta básica, multa ou algum outro tipo de serviço comunitário, doutor? Ou seja, a gente tem uma pena menos agravada, isso eu quero dizer. Compreendo a sua pergunta muito bem, Leonardo, e veja, nesse ponto, a lei Riborella espelhou o que já ocorre também na lei Maria da Penha, o legislador é categórico e proíbe ele não permite que crimes cometidos à luz da lei Riborella sejam, então, aplicados os benefícios da substituição de regime de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, como, por exemplo, comparecimento diário ao fórum, mensal, perdão, ao fórum de justiça, prestação de serviços à comunidade, pagamento de cestas básicas, etc. Aqui houve uma cópia literalmente da lei Maria da Penha lá envolvendo os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E muito importante também ressaltar que a lei Riborella também veda a aplicação da lei 9099, que é a lei dos juizados especiais criminais e cíveis aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, vedando, por exemplo, a realização de uma transação penal, que para quem não é do direito é basicamente um acordo feito ali entre o Ministério Público e o sujeito ou noticiado ou noticiada, aquele que supostamente praticou um crime contra uma criança e adolescente, e vedando também a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, que também é um benefício previsto na lei 9099, que permite ao agressor se dirigir até o fórum mensalmente, assinar papéis, enfim, prestar serviços à comunidade, não há então essa possibilidade de que as penas aplicadas em crimes contra crianças e adolescentes, desde a introdução da lei Riborel, sejam interpretadas a partir desses mecanismos mais suaves, digamos assim, previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Certo, muito bom. Doutor, agora me tinha uma outra dúvida. Vamos conjecturar um cenário, tá? Existe um casal, um homem e uma mulher, e eles têm um filho de 10 anos, por exemplo, tá? Esse homem, ele pratica atos de violência doméstica contra o próprio filho. Somente esse garoto, essa vítima, vai ter a assistência, o amparo do Estado, ou a mulher que não participa do crime também é acolhida? muito interessante a sua pergunta. A lei Riborel, assim como a própria rede de proteção do Estatuto da Criança, prevista pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a rede de proteção da infância, ela nos traz um fortalecimento dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, o próprio Estado busca fortalecer essa mãe, no seu caso hipotético, que não, aderiu à conduta do agressor, porque se ela adere ou se ela sabe e também não faz nada, ela responderá a partir de uma conduta omissiva por omissão, já que ela tem o dever de proteger o seu próprio filho e comunicar às autoridades policiais, do Estado, do Ministério Público, enfim. Nesse caso, então, a rede de proteção, a rede da infância que existe em todo e qualquer município do nosso país, ela deverá fortalecer não só a criança, mas também a própria família com quem convive a vítima de violência doméstica, seja ela criança ou adolescente. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse quesito de omissão do denunciante, enfim, o que um denunciante deve fazer, a importância da denúncia, mas antes, doutor, vou continuar nesse cenário que nós conjecturamos, nessa hipótese. Há uma medida protetiva para esse agressor. Se ele descumpre a medida, o que acontece? Aqui também houve uma cópia ipsis literis da Lei Maria da Penha, existe um crime de descumprimento de medida protetiva lá na Lei Maria da Penha, artigo 24-A, e aqui a Lei Henri Borel também prevê um crime de descumprimento de medida protetiva. Então, uma vez descumprida essa medida protetiva, deferida pela magistrada ou pela magistrada em favor da criança e adolescente e em desfavor do agressor, duas consequências haverão de serem trazidas à baila no nosso ordenamento jurídico. A primeira delas é a responsabilização pelo crime de descumprimento de medida protetiva também previsto na Lei Henri Borel e a segunda delas a possibilidade, se assim entender, é o Ministério Público de pedir a prisão preventiva desse agressor por descumprimento dessa medida. A gente tem que lembrar que os crimes de descumprimento de medida, sejam eles, seja ele o crime da Lei Maria da Penha ou da Lei Henri Borel, ele é um crime contra a administração da justiça. É o indivíduo que ele simplesmente ignora, não respeita a ordem emanada pelo Poder Judiciário. Então, existe uma previsão específica da possibilidade de prisão nesses casos em que o agressor descumpre a medida protetiva além da responsabilização pelo crime específico. Certo, quando a gente coloca um crime de homicídio qualificado, por exemplo, mas que não é contra um adolescente e um crime de homicídio que envolve um adolescente, o papel do Ministério Público tem alguma mudança nesse cenário? Nesses casos, o Ministério Público vai levar em consideração a condição da vítima, seja no momento em que ele vai realizar o oferecimento da denúncia, que é a peça inaugural no processo penal, nos crimes dolosos contra a vida que vão ao Tribunal do Júri, e se esse adolescente tiver entre 12 anos completos e até 14 anos, haverá a colocação da qualificadora, a imputação do homicídio qualificado e se não houver, se for naquele caso que a gente já comentou aqui no programa de 14 anos e um dia até 18 anos, o membro do Ministério Público vai trabalhar então com a questão da exasperação da pena depois. Certo, claro que quem aplica a pena não é o magistrado, mas é o membro do Ministério Público que traz essa situação à tona para que o magistrado ou a magistrada leve isso em consideração. Ah, e também outras normas no Código Penal de, enfim, crime cometido contra ascendente ou contra descendente nesse caso, o nosso caso seria talvez um crime contra descendente, aí seria possível também a existência de uma agravante não havendo, não sendo aquela pessoa menor de 14 anos para não houver vizinhada, em que é quando a gente aplica para o mesmo fato duas circunstâncias jurídicas distintas. Nesse caso, há uma vedação, mas não sendo o caso de vizinha em razão da idade da vítima, o membro do Ministério Público então vai trabalhar com essas normas específicas previstas quando uma vítima possui uma idade aquém dos 18 anos, inferior a 18 anos. Certo, e em qual cenário entra o Conselho Tutelar? Em que parte do crime? Após uma denúncia do Ministério Público, o Conselho Tutelar já entra logo após um atendimento da autoridade policial? Em que cenário entra o Conselho Tutelar que é tão importante na minha visão com essa lei, doutor? O Conselho Tutelar, embora o seu regramento esteja praticamente tudo previsto no estatuto da criança e do adolescente, ele também possui algumas disposições a seu respeito na lei Henrique Borel. E ele é, digamos assim, um dos principais braços da rede de proteção na infância, aquela rede que eu me referi que todos os municípios devem ter, que é um serviço de proteção às crianças e adolescentes, e os conselheiros tutelares, eles passam a todo momento acompanhando as crianças que estão em situação de risco, eventualmente, se eles verificam um caso mais grave, eles promovem ali um acolhimento institucional, uma instituição, e depois comunicam ao Fórum, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. E, nesse caso, os próprios conselheiros tutelares, eles podem, na lei Henrique Borel, foi uma inovação trazida pela lei, já que não havia previsão nesse sentido em outro diploma normativo, solicitar uma medida protetiva em favor daquela criança ou daquele adolescente. Então, suponhamos que houve um fato criminoso contra uma criança ou um adolescente. Esse fato criminoso vai ser apurado pelo delegado de polícia, promotor de justiça eventualmente vai oferecer a denúncia se houver ali elementos de autoria e materialidade. No entanto, ao mesmo tempo, o Conselho Tutelar já pode, já deve, na verdade, fazer, às vezes, dessa porta de entrada da rede de proteção, solicitar uma medida protetiva em favor dessa criança ou desse adolescente e também ir ali aplicando uma série de disposições atinentes ao próprio Conselho Tutelar, fortalecendo essa rede, levando o caso ao conhecimento de outras autoridades, enfim, não só o Poder Judiciário, também a assistência social municipal, enfim, os Conselhos Tutelares, eles foram engrandecidos com a Lei Riborel, não que eles não houvessem um tamanho relevante na rede de proteção, eles sempre foram e sempre serão um grande braço da rede de proteção na promoção dos direitos da criança e do adolescente, mas agora, com a Lei Riborel, eles podendo, inclusive, solicitar medidas protetivas de urgência em prol dessas crianças e adolescentes, o papel do Conselheiro Tutelar em um município, seja ele o tamanho que for, esse município, ele é de ainda mais importância, já que o Conselheiro Tutelar possui um grande instrumento de provocar a justiça para que a justiça em 24 horas faça cessar aquela situação de perigo contra uma criança ou contra o adolescente. Certo, e agora, doutor, a gente chega naquela parte do denunciante, e muito aqui no canal falamos sobre a importância da denúncia. E aqui eu quero levar uma informação, na verdade, um questionamento até você. No caso de uma omissão de denúncia, o que acontece com essa pessoa que está omitindo, é um crime, o que acontece com essa pessoa que está omitindo esse crime? Então, os crimes previstos na Lei Riborel são basicamente dois. O primeiro deles, que a gente já conversou um pouco aqui no programa hoje, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas, de decisão que defere medidas protetivas com base na Lei Riborel, artigo 25 da Lei Riborel, e a lei aqui trouxe uma inovação que não há na Lei Mariana Penha, que é o crime de omissão na comunicação de casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, artigo 26 da Lei Riborel, previsto com pena de seis meses a três anos de detenção. Então, nesse caso, aquele que deixa de comunicar às autoridades acerca de um caso de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, ele responderá por um crime, o crime previsto no artigo 26 da Lei Riborel, aqui uma inovação que não há na Lei Maria da Penha, que prevê tão somente um único crime, o crime de descumprimento de medida protetiva. Certo, e é muito importante a gente denunciar, né? Uma denúncia pode salvar vidas, a gente fala bastante disso aqui no nosso canal, e o Disque 100 é o local correto, doutor? Então, existem várias formas de que um fato criminoso seja trazido ao conhecimento do Estado, o Disque 100 ele é um canal correto, adequado, seguro, sobretudo aquelas pessoas que possuem algum receio de represália ou que preferem fazer essa denúncia, efetuar, trazer o conhecimento, o fato, ao Estado de forma anônima, porque o Disque 100 permite que isso seja feito a partir do anonimado. Não obstante, outras formas de denúncia também possam ser feitas, a mais comum de todas é o conhecimento do fato até a autoridade policial na delegacia de polícia mais próxima ou no posto da polícia militar, naqueles municípios em que não há delegacia de polícia ou as promotorias de justiça do Ministério Puro. Maravilha, doutor. Só para a gente enfatizar aqui, então, a diferença que nós temos agora com a lei Henri Borel, que torna um crime hediondo essa violência, né, contra crianças e adolescentes é que, de fato, agora o crime se torna inafiançável e sem possibilidade de amnistia, graça ou indulto e ainda a possibilidade do condenado ficar sujeito a um regime inicial fechado. É isso? Sim, exatamente. Uma vez, o crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos, ele será um crime hediondo quando o segundo essa situação envolvendo a lei Henri Borel e a partir daí esse homicídio ele afetará, ele trará consigo todo o regramento da lei 8.072 que é a lei dos crimes hediondos. Então, o crime será insuscetível de graça, anistia, enfim, indulto, como foi muito bem colocado por você e haverá também, isso é muito importante de ser dito, requisitos mais gravosos de cumprimento de pena para que o sujeito vá para um regime semiaberto e depois, posteriormente, para o regime aberto além da questão enfim, colocada já sobre a insusceptibilidade de graça, indulto e anistia. Certo. Doutor Timothy, esquecemos alguma coisa, quer trazer mais algum ponto que ainda não colocamos sobre a lei Henri Borel? Não, gostaria na verdade de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre essa lei que é uma lei tão importante que completou recentemente o seu primeiro aniversário e que nós do direito, os operadores do direito de uma forma geral ainda estamos nos acostumando a trabalhar com ela. Muitos falavam que seria muito fácil de trabalhar com essa lei porque ela simplesmente obedeceria ali os ritos, os fluxos da própria lei Maria da Penha, já que é uma lei parecida, porém, ela possui as suas peculiaridades, sobretudo por se tratar de crianças e adolescentes, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, o legislador brasileiro nos trouxe essa lei muito bem em um momento muito oportuno, já havia passado a hora de nós termos um sistema protetivo ainda mais aperfeiçoado que conseguisse, por exemplo, afastar um agressor do lar em 24 horas, contudo, nós ainda estamos aprendendo todos juntos, polícia, Ministério Público, magistratura, advogados, conselheiros tutelares a lidar com essa lei. Então, achei muito oportuno o canal estar aqui trazendo essa reflexão, essa vitrine, a lei Henri Borel completou um ano recentemente. Gostaria, então, de agradecer e estou sempre à disposição. Doutor, muito obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui também. Nosso canal está de portas abertas. Se tivermos novidade em relação a essa lei ou outras leis que pudermos conversar, por favor, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e espectadores do canal. Hoje, conversei com o promotor de justiça, Timothee Argon, sobre a lei Henri Borel. Uma lei que se originou no PL 1360 de 2021 é a lei 14.344 de 2022 que torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos e estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Infelizmente, temos aí o nome da lei por conta da referência ao menino de 4 anos que foi morto em 2021 com sinais de espancamento e esse espancamento provavelmente aconteceu dentro do seu próprio apartamento. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op.medialand.com.br. Denunciem, isso é muito importante. Se você quer denunciar de forma anônima, tenha o Disque 100, se não busque uma autoridade policial através do 190 aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu vejo vocês na próxima semana com mais um que lê essa. Um abraço. Tchau, tchau.